Agora nós vamos cantar uma música da pesada O Elefante e a Joaninha Olha o elefante chegando O Elefante e a Joaninha Um dia um elefante Vinha cantando pela estrada Eu canto lá embaixo feito com trabato Minha voz é grave, eu sou o da pesada Cada passo que eu dou é uma pancada Minha tromba é um trombone Tomaia, Tomaia é o meu nome Vejam vocês como a vida é Vinha vindo pela estrada como sempre muito bem arrumada Joaninha chique e linda Com sua capa de bolinha vermelhada Um dia lindo assim me dá vontade de cantar Lá, 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 bem agudinho Feito um flautinho O tom escutou O tom se encantou O tom esticou o seu trombone Até o chão A Joaninha foi com sua capa de bolinha Foi subindo, subindo Correu uma rainha Correu uma rainha Até o alto Daquele cabeção Levantou duas patinhas E disse o quê? É franque na cabeça E vamos barucar Um, dois, três, vá E foram cantando assim Pela estrada Sem fim Cantando o quê? Eu fui feito pra ela E ele foi feito pra mim Tomaia e Joaninha chique e linda Pela estrada sem fim Tomaia e Joaninha chique Pela estrada sem fim Vamos lá! Tomaia e Joaninha chique Pela estrada sem fim Tomaia e Joaninha chique Pela estrada sem fim Tomaia e Joaninha chique Tomaia e Joaninha chique Tá, 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 tá Valeu! Agora um samba Pé de feijão Uh! Pera que a véia cansou, pera Um, dois Um, dois, três Plantei um pé de feijão Num copo d'água com algodão Plantei um pé de feijão Num copo d'água com algodão Toda noite, antes de dormir, eu faço o quê? Eu molho a esponjinha cinza no banheiro Eu venho arrastando chinelo feito um pandeiro Eu venho fazendo a voz do trovão A chuva vai molhar a plantação Plantei um pé de feijão Num copo d'água com algodão Plantei um pé de feijão Num copo d'água com algodão Toda noite, antes de dormir, eu faço o quê? Eu molho a esponjinha cinza no banheiro Eu venho arrastando chinelo feito um pandeiro Eu venho fazendo a voz do trovão A chuva vai molhar a plantação Bom, 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 bom Legal. Uma marchinha de carnaval Raios de Trovões A gente joga confete E cai chuva de papel No carnaval, a chuva Não cai, não cai do céu A gente joga confete E cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem Com o saquinho de confete Fui dançar no salão Apareceu outra nuvem Carregada E a gente deu um encontrão E saiu raio, saiu trovão Saiu de tudo daquele encontrão E saiu raio, saiu trovão Saiu de tudo daquele encontrão E a gente foi chovendo junto De mão dada dando volta no salão E a gente foi chovendo junto De mão dada dando volta no salão No carnaval, a chuva Não cai, não cai do céu A gente joga confete E cai chuva de papel E cai chuva de papel No carnaval, a chuva Não cai, não cai do céu A gente joga confete E cai chuva de papel E cai chuva de papel